Não é ela, nós vamos para os caralhos, nós vamos para os terminários, chamar toda a categoria para esse mundo da sol. Vamos lá, companheiros, companheiros. Vamos lá, companheiros, agora que todo mundo entendeu aí, né, que uma grave, uma grave de serviços essenciais, tem normas, pior do que quem não é serviços essenciais, meus companheiros. Por isso que muita calma, a gente tem que construir a nossa grave com mais apoiadores, na próxima Assembleia ter outra quantidade de pessoas para vir se engajar nessa greve dos rodoviários, porque pela...